Pessoal, chegou a hora. Hoje começam os playoffs da NFL. Temos hoje a rodada de Wild Card com 4 jogos. Hoje serão 2 jogos e amanhã os outros 2, que vão decidir os times que vão enfrentar os 4 times que tiveram a semana de folga. Na AFC, Chiefs e Ravens. Na NFC, Packers e 49ers. Então hoje a gente vai falar sobre os confrontos do sábado, os confrontos do domingo, o que esperar pra cada um desses jogos. E vai essa vinheta maravilhosa, porque eu não vejo a hora de falar sobre os playoffs. Vai! Sejam muito bem-vindos ao Golem Sports. Quero começar agradecendo do fundo do meu coração, porque chegamos em 50 mil inscritos. Chegamos justamente no dia em que começam os playoffs da NFL. Começa agora a campanha Golem Sports 54K até o Super Bowl 54. Ia ser muito, muito da hora. E eu quero agradecer muito, muito, muito a todos vocês. Quero agradecer ao Otávio, que grava o podcast comigo. Veja o link aí na descrição. Quero agradecer ao Juan, que tá fazendo as artes aqui do canal. Eu tô completamente apaixonado. E quero agradecer ao Lucas também, que edita a maior parte dos vídeos aqui do canal. Muito obrigado a todos vocês, porque sem vocês, sem quem segue, e essas três pessoas que eu falei aqui, não existiria Golem Sports. Vamos falar sobre a rodada de Wild Card. O primeiro jogo acontece, e é entre Bills e Texans, no Energy Stadium, no Texas mesmo. E aí o que acontece, né? Esse jogo é difícil de se analisar, cara. Os Texans tiveram uma temporada inconstante. A gente viu derrotas esquisitas, a gente viu vitórias muito, muito bacanas dos Texans. Temos que lembrar que essa temporada começou com aquele duelo maravilhoso entre Texans e Saints, lá na primeira semana, que foi um baita jogaço com a vitória dos Saints no final, por pouco. Desde o começo a gente viu uns Texans que, no ano passado, sofreram muito com a linha ofensiva, deixando o Watson sendo sacado pra caramba. E a gente viu que esse ano esse problema se manteve. Melhorou, mas ele continuou. Deixando o Watson tendo jogos com quatro secs. Depois teve jogo com nenhum sec, mas depois voltou a ter secs. E por que eu tô dando esse foco? Porque eu acho que um dos segredos pros Bills ganharem esse jogo é pressionar bonito o Deixando o Watson. O Deixando o Watson vai contar com a sua própria habilidade de correr, os seus corredores que são interessantes e os seus recebedores. Mas, no momento que eu tô gravando esse vídeo, pode ser que o Will Fuller não jogue. Isso é muito importante porque o Will Fuller é uma baita peça dos recebedores desse time. Na defesa, os Texans devem ter o J.J. Watt de volta, que vai pressionar muito o Josh Allen. E aí a gente inverte o jogo. A defesa dos Texans tem tudo pra pressionar o Josh Allen. Mas o Josh Allen, se ele tiver do jeito que ele teve, principalmente no final da temporada, no sentido de cuidar bem da bola, fazer passes interessantes, como fez na semana 16 contra os Patriots, e contar com o seu corredor, o Devin Singletary, além dos seus recebedores, os Bills têm muitas chances de ganhar esse jogo. Acho que vai ser um jogo parelho. Os Bills jogando fora de casa, os Texans lutando muito pra garantir aí. Fizeram a liderança da divisão depois de trancos e barrancos e agora querem se manter nos playoffs a todo custo. Vai ser um baita de um jogo interessante. Eu tô muito curioso pra isso. O segundo e último jogo do sábado, também pela conferência americana, pela AFC, Patriots e Titans. Em outros momentos, a gente diria que esse jogo mal teria graça. Que os Patriots deveriam ganhar, porque tem o melhor técnico da história da NFL, um dos grandes quarterbacks. Hoje, eu, como fã de NFL e como torcedor dos Patriots, digo, não tem garantia absolutamente nenhuma. E é isso que pode fazer o jogo ser sensacional. Os Patriots, se tivessem ganhado contra os Dolphins na semana 17, eles garantiam essa primeira semana de folga e a gente estaria falando de Titans e Chiefs hoje, com uma chance muito grande dos Chiefs ganharem. Os Patriots perderam pros Dolphins enquanto os Chiefs ganharam dos Chargers, o que fez os Chiefs terem a primeira semana de folga e os Patriots jogarem no Wild Card por puro demérito dos Patriots. Os Patriots ganharam de 43 a 0 o primeiro jogo, naquele momento em que a defesa tava muito, muito bem e o ataque tava sossegado. É verdade que os Patriots tão com uma linha ofensiva com problemas, problemas de recebedores e por algum motivo usando menos os seus corredores do que deviam, porque quando James White, Sonny Michel jogam bastante, eles vão bem, mas aí talvez tenha uma coisa do coordenador ofensivo dos Patriots, o Josh McDaniels ou alguma coisa assim. O quarterback Tom Brady, que a gente sempre elogia tanto, o quarterback mais vitorioso da história da NFL, tendo uma das piores temporadas da sua carreira. Os Patriots não iam pra Wild Card desde 2009 e as estatísticas estão completamente contra os times que vão pra Wild Card. A maioria dos times que pulam a primeira semana acabam indo pro Super Bowl. Foi assim exatamente com os Patriots. Nas três ocasiões nessa dinastia aí, em que eles foram pro Wild Card, eles não ganharam o Super Bowl. Mas, na vez em que eles fizeram uma temporada 16-0, eles perderam para os Giants em 2007, que eram um time de Wild Card. Então a gente fala estatísticas, mas a verdade é que quando entra em campo são 11 contra 11. Chega de Patriots porque é um time com muitos problemas, muitos, muitos problemas. E vamos falar dos Titans aqui. Os Titans tiveram muitos problemas nessa temporada também, principalmente quando usavam o Marcos Mariota como seu quarterback. Parece que a mudança do Marcos Mariota para o Ryan Tenehill virou 180 graus esse time, cara. O time começou a ir muito bem. Começou a dar muito perigo na sua divisão, que era só Colts e Texans. E os Titans começaram a ir muito bem e garantiram a sua vaga no Wild Card, terminando a temporada 9-7. Ainda tem muitos problemas. A defesa é uma defesa problemática, uma secundária problemática também. O ataque tem o Ryan Tenehill, que é um cara interessante. Tem alguns jogadores interessantes, com uma linha ofensiva que até protege bem. Mas se os Patriots conseguirem pressionar o Ryan Tenehill e não deixar ele respirar, vai ser difícil, cara. A questão é mais que os Titans enfrentam uma das melhores defesas da NFL, com provavelmente o jogador que vai ganhar o melhor jogador defensivo do ano, que é o cornerback, o Stephon Gilmore. Mas que a gente viu o Stephon Gilmore perder bonito no duelo, no jogo contra os Dolphins, cara. O Devante Parker dominou o Stephon Gilmore. E se o Mike Vrabel, que é o técnico dos Titans, souber aproveitar esse tipo de coisa, eles podem ganhar esse jogo. Outra relação é justamente essa. O Bill Belichick treinou o Mike Vrabel quando ele era linebacker dos Patriots, ganhou três Super Bowls pelos Patriots. E hoje ele é técnico dos Titans. Então ainda tem um negócio de mentor e aprendiz aí, que vai ser bem, bem bacana. No domingo, a NFC tem a sua rodada de Wild Card e ela começa mais cedo, às três horas da tarde. Isso é muito bom, porque o horário é maravilhoso. A gente que vai acordar na segunda-feira, dia seis, e tem que trabalhar, tem que fazer as coisas. É bom, porque um jogo é às três da tarde e o outro é às seis e meia. Ou seja, é maravilhoso isso tudo no horário de Brasília. Lembrando, mais uma vez, que tudo transmitido pela ESPN, né? Então, o primeiro jogo desse domingo é justamente Saints e Vikings. É um jogo interessante, porque esses dois times aqui, aliás, me desculpem, eu não tenho uma camisa de um jogador em atividade dos Vikings, então eu tive que pôr o meu ídolo aqui, o Randy Moss. Os Vikings vão enfrentar os Saints e tem uma história aí. O milagre de Minneapolis, que aconteceu há dois anos, tinha justamente esses dois times com a vitória dos Vikings em cima dos Saints. No ano seguinte, os Saints sofreram de novo. Parece que nos últimos três anos, o Drew Brees e o Sean Payton, a dupla aí de técnico e quarterback, eles cada vez mais próximos de chegar ao Super Bowl e não conseguem. Eles sempre têm um problema pelo caminho. Esse ano, os Saints tiveram uma temporada muito interessante. O Drew Brees teve uma lesão na semana 2, o seu quarterback reserva, o Teddy Bridgewater, teve que assumir a bronca e o cara ganhou todos os jogos, cara. Impressionante! O Drew Brees voltou, os Saints tiveram problemas, perderam o jogo para os Falcons, por exemplo, que foi bem esquisito, mas foi numa fase que os Falcons descobriram muito as coisas, mudaram seu coordenador defensivo, enfim, os Saints terminaram a temporada 3 e 3 e foram muito, muito bem. Eles têm uma defesa interessante e têm um ataque com um quarterback que, é claro, a gente nem precisa falar. Líder da história da NFL em jardas passadas, líder em passes para touchdown, têm o melhor wide receiver da temporada, que é o Michael Thomas, têm um excelente corredor, que é o Alvin Kamara e ainda pode contar com as firulas do Tyson Hill e tudo mais. Os Vikings, por outro lado, eles têm uma defesa muito forte, muito interessante, mas perdeu nos dois jogos para os Packers, ou seja, os dois jogos de divisão acabaram tendo essa derrota. A defesa é interessante. No ataque, o Mike Zimmer achou uma forma de usar o Kirk Cousins de um jeito bem eficaz quando ele faz passes em screen, quando ele consegue fazer play actions bem sucedidos. Os Packers mostraram que, quando a defesa consegue neutralizar isso, acabou o ataque dos Vikings. E é por isso que eu acho que, apesar de ser um baita confronto, os Saints jogando em casa, a chance de vitória é muito maior. Mas eu gostei muito dessa temporada dos Vikings e acho que foi muito interessante. Não estou falando como fim de festa, o legal da NFL é não saber o que vai acontecer e a gente pode se surpreender. Mas se eu fosse chutar aqui, vitória dos Saints. Último jogo dessa maravilhosa rodada de Wild Card, Seahawks e Eagles. Graças ao chaveamento da NFL, que dá sempre prioridade para os líderes de divisão, os Seahawks, mesmo tendo tido um desempenho melhor em vitórias e derrotas, vão jogar fora de casa. Às 6h30 da tarde, como eu falei para vocês, os Seahawks vão enfrentar os Eagles no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. O estádio dos Seahawks é muito hostil, então daria uma vantagem muito grande para o time, enquanto a torcida dos Eagles também é muito forte e vai dar uma vantagem para os Eagles jogando em casa. Quando o ataque dos Eagles está em campo, a torcida fica mais silenciosa e vai ser muito mais barulhenta quando os Seahawks estão atacando. Isso tudo faz diferença, não é à toa que esse critério de jogar em casa e fora de casa é tão importante. Mesmo assim, os Seahawks tiveram uma temporada muito interessante, ganharam contra os 49ers naquela primeira vez, depois perderam na segunda, mas mostraram um potencial muito grande. Tem o cara de quarterback que é o Russell Wilson, que se não fosse o Lamar Jackson, o Russell Wilson provavelmente ganharia o prêmio de MVP. De running backs, eles começaram a temporada toda com um baita de um running back, que foi o Chris Carson. hoje vão ter que contar com o Marshall Lent. Parece até que eu estou falando isso em 2014, a volta do Marshall Lent. Ele fez touchdown corrido já no jogo da semana 17, que foi bem interessante, e agora ele volta. É claro que ele não é o mesmo Marshall Lent de antes, mas ele pode ser muito importante no jogo de hoje, principalmente pelo aspecto emocional. Além disso, ainda tem o Homer, que é um baita de um running back, que se mostrou muito, muito bom na semana 17. Tem os seus recebedores, Tyler Lockett e DK Metcalf, que são muito bons, e é claro, o quarterback. A linha ofensiva do Seahawks ainda não é o ideal, ainda sofre um pouquinho, e a defesa tende a ceder mais pontos do que deveria. Do outro lado, a gente tem o Carson Wentz fazendo o seu primeiro jogo de playoffs da carreira. Lembrando que nos últimos dois anos, os Eagles foram para playoffs, mas o Carson Wentz lesionou, e o Nick Foles teve que assumir. Esse ano, Carson Wentz como titular, e tem jogadores interessantes. O Miles Sanders é um baita de um running back, mas até o momento que eu vi ele estava questionável. Então eu acho que isso muda muito, porque se os Eagles conseguirem estabelecer o jogo corrido, o jogo muda, e muda pra caramba. Tem uma defesa interessante, tem jogadores recebedores muito legais também, então eu acho que os dois times têm um potencial pra ganhar. Eu, se fosse chutar, colocaria Eagles até... Colocaria Seahawks, perdão, olha o ato falho aí. Até porque os Seahawks têm uma temporada mais constante, e vão dar a vida nesses playoffs aí, de um jeito inacreditável. Os Eagles têm um baita time, podem muito bem ganhar esse jogo, mas não é o que eu acredito, tá bom? Eu volto na segunda-feira pra falar como foi essa maravilhosa rodada de Wild Card. Você que tá assistindo os playoffs da NFL pela primeira vez, se prepara, porque é demais. Se você gostou, dê um gostei aí embaixo, se inscreva no canal, me siga nas redes sociais, que eu faço a cobertura completa por lá, e a gente se vê na semana... Na semana que vem não, a gente se vê na segunda-feira pra falar sobre esses confrontos. Um grande abraço pra todos vocês, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho